Obrigada Sra. Presidente e boa noite. Não posso continuar em língua gestual portuguesa porque senão ninguém me ia entender hoje aqui. Nós juntamos todos os grupos políticos para defender uma questão de direitos humanos, de salientar o trabalho que tem sido feito e em particular da colega Helga Stevens. Eu devo dizer que a discriminação é uma das formas mais ativas de política, que a exclusão é uma das formas mais ativas de política. O que estamos aqui a pedir hoje não é nada de muito complicado. É o reconhecimento das línguas gestuais, nacionais e regionais, também aqui nas instituições europeias. É ter intérpretes profissionais e qualificados que sejam remunerados de forma adequada. Nós sabemos, Sra. Presidente, que para ter uma democracia completa é para ter uma situação em que toda a gente pode eleger e ser eleita. E se não acontece escolhermos um milhão de cidadãos na Europa. Porque nem todos têm acesso à informação, nem todos podem aceder da mesma forma. A única coisa que falta aqui é verdadeiramente vontade política. É uma questão de direitos humanos, volto a repetir, portanto que venha essa vontade política, Sra. Comissária, não podemos esperar mais. Obrigado. 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 Obrigado.